O Edilson chega, o Edilson chega no Zagallo, Zagallo, tem que tirar o gringo, tem que tirar, não dá pra jogar com ele não, e não corre, tem que tirar, tem que tirar. E o Zagallo no banco ali, só que o Pet escutou, cara, já tava acabando o primeiro tempo. Ah, o Pet não é pra deixar, não deixa assim, mole, né? Foi lá e falou, não, Zagallo, tem que tirar o Edilson, tem que tirar, tem que tirar, não dá pra jogar com ele, tá, pô. E aí ficou aquela dúvida, o Edilson apitou, acabou o primeiro tempo, todo mundo vestiário, o que o Zagallo vai fazer, né? Por mais experiência que ele tenha, né, cara, pô, os dois craques do time ali, né, como é que vai fazer, vai tirar, tô numa expectativa, né? Mas ele foi malandro, né, ele foi malandro, ele chegou lá, pensou, conversou com todo mundo lá, com o pessoal, ó, reuniu os dois, ó, só de sacanagem, não vai sair ninguém. Pô, e ele foi bem, né, ele foi boa, uma justificativa boa, né, pô.